é aqui que tem que entrar ó condomínio fechado Nossa senhora o povo aqui é chato cheguei e o batrão vou passar aí Nossa senhora quebra-mola o domínio fechado tá o povo aqui é chato e cheguei no evento ó tem um cara ali do lado do braia e doideira cheguei E aí e ro como é que o cara para e o pai gente tudo bom Boa noite, boa noite Boa noite O que aconteceu com o rapaz aí? Ficou muito emocionado Com o carro ali Aí se joga na frente do carro, tu acredita? Sério? Meu Deus, ele emocionou com o carro do Brian Emocionou, pô Foi emocionado Sei lá, aconteceu Nossa, mas tá bonito mesmo o carro do Brian Tá, né? Cuidado quando fica emocionado também Não, não, não Comigo não acontece essas coisas não Deixa eu dar mais uma olhada nos carros aqui Ele vai ficar bem, peraí Será que o choquinho ele levanta? Olha galera E aí chefe, tudo bom? Maneiro o carro dele E aí, caramba O paleiro aí, zique, hein? Full black Aí sim, mano O que tem aqui? É uma bronco? Ó o mano É uma bronco É desse cara aqui Maneiro, maneiro a bronco também, véi Ó Tá doido É Essa daí é da nova, né? Que chegou agora aí na cidade Nova não É Aí sim, pô Maneiro Primeiro empala ali Tá full turnifodrifter Full mecânica Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver Quanto, quantos pocotos esse trem deve ter, velho? Ué? Em paleira do cara Nossa Tá top Ó Aí sim Ó, opa Tá bonitão, hein? Golzinho Eu também sou dono de um Tô botando os trem pra funcionar Tô começando projetinho Aí sim É o meu aquele ali, ó Tá lá É, nossa Vai tá bacana também Vai tentar manter ele slipper assim? Ou já vai começar um projeto doidão mesmo? Não, vou deixar ele assim, originalzinho Só que com motor bagunceira Ah, aí sim Pô, sabe aquele supra ali, velho? Hum Eu tô igualzinho Só que é uma carcaça de chevette E o motor é de supra Uai, como assim? É Então não é igualzinho, né? Eu tô igualzinho Só que a carcaça é de chevette É, não Certeza, ó Se for pra analisar Eu também tenho Eu também tenho Um bronco daquele ali Igualzinho Só que a carcaça é de gol Quadrada lá É tipo assim Se você reparar Tipo A estética do chevette Tem uma estética Que aqui em cima tá escrito É 2JZ É Toyota Ei, pai Vocês conseguem fazer uma vaquinha aí, mano Mandar um pilho pra mim, pai? Mandar o quê? A patroa quebrou meu carro lá Eita A patroa? É, pai Mas você é rico Você dá drifter Uai, mas se a patroa quebrou teu carro Ela tem que pagar, não tem não? Não, mas se vocês puderem dar uma ajudinha aí Pô Não tô agradecido Ah, tá Não, beleza Quanto que é a vaquinha? Olha, parece que o cara da Fiat Toura ali é rico aí, ó Nossa, o cara da Fiat Toura ali, mano E esse Corvette aqui é de quem? Cara, nem a Fiat Toura, velho É da Chevrolet, ó É mesmo Ah, é a Montana, pô É a Montana nova Montana 2023 Nossa, tá indecente Nossa, tá indecente É a Montana, Montana Esse aí é teu, parceiro? É meu mesmo É meu mesmo Caramba, ficou bonito, hein? Pretende colocar os para-choque, pá Vou, vou, pô Sabo é dinheiro, tá ligado? Ah, tô ligado Eu vou tirar, pai Vou fazer ele tag igual do filme, pai Vai fazer igualzinho com os kits tudo ali atrás Com os kitszinho, pai Ele tá originalzinho, mano Pode olhar aí, ó Ó Dá uma olhada nessa fita aí, mano Pensei por esportivo Só se eu vender o F4 Daí dá um dinheiro, mas Vendo nunca Fico sem dinheiro, mas não fico sem meu xodó É, meu xodó é o Chevette Nossa Ele é, eu tenho Eu sou pobre, né? Eu só tenho um só, aquele ali E eu tô apaixonado com ele Eu e ele tem um amor e ódio Muito violinha Irmão, eu tenho um super igualzinho Ainda Ele é um Chevette A carcaça dele é Chevette E o motor é de super Cadê o seu Chevette, pai? Tem só O aparatinho Mas você zoou A estética A estética igualzinho, tá ligado? Uhum Tá lá na garagem Mas meu capô não tá levantando, não Tá, tá destravado a alarme dele? Tá, tá destravado Vê se você consegue aí Você é louco, saiu Essa estética Eu tinha uma atenção Abriu e fechou Pra mim também tá abriu e fechando Fui capô aberto Os caras pararam de falar Tá, mas tá com turbo regulável Tá, 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 tá Tá mexidinho, mano Tá mexidinho Tá tá andando bem Tá de 0.7 Coloquei um 0.7 nele, entendeu? Uhum Abriu o motor do meu empala Ah, eu apaixonei, mano Quando eu vi ele desse jeito aqui Eu falei assim Nossa Eu comprei já de jeito, tá ligado? Comprei já de jeito Mexi em nada Falei assim Vai ser desse jeito aí mesmo Bonito, bonito Tava com uma grana aí Investi no golzinho Mas daí Fui lá e comprei o aparatista Aí, eu acho que meu capô Tá custando abrir, rapaz Eu acho que É porque eu botei na lanternaje hoje Que o capô dele soltou E eu levei lá na mecânica hoje Lá os meninos colocou Eu acho que Tá precisando é só Dar uma focinha, eu acho aí, mano Mano, eu tô com fome, viado Alguém tem comida aí? Pô, eu tenho Correr aqui, ver Segunda vez Vou desmaiar Vai desmaiar não, meu parceiro Comer e beber água Eu tô falando isso Mas eu hoje também Fiquei o dia inteiro Sem comer nada Tô emagrecendo É, Thiago, balei Você tá emagrecendo É um caso sério Pô, deixa eu perguntar vocês aí Como é que faz pra Vim cá, fazer uma tunagem Coisa e tal Alguém consegue me explicar Esse trem direitinho? Como é que funciona? Rapaz, o Mex tem que ter dinheiro É porque é muito caro Eu tenho turbo regulável nesse aqui Esse aqui tem Aí tem mais o turbo da Mex Tem que pôr antes Aham Foi mais 15 mil Então é 30 mil Só pra botar um turbo É isso? 31, isso aí 31 31, entendi Aí Aí você tem que vir no encontro E pegar moralzinhos, tá ligado? Ah, tá Aí é 25 cada peça Além do dinheiro Tem que ter 25 de moral cada peça Isso aí Nossa, mano Pesado, hein Tá, mas Mas já viram um carro Com o Pops e o The Bang? O quê? Um carro com o Pops e o The Bang? Tá ligado? Cada um tem um Aqui, ó É carinho Nossa Eu fiz o orçamento Pra deixar o meu golzinho Lá em full, full de tudo Deu que ver Tipo, puxar nota 100 e 100 FT E 100 nitro 76 mil Tem Pops e o The Bang Isso aí eu ganhei esse presente 76 mil? Aí com a FuelTech E nitro de duas garrafas 116 mil Sem o câmbio Mas também o carro Pega quantos cavalos? Pior que eu não sei Não encontrei ninguém Full assim Mas também deve pegar Uns 300 quilômetros por hora Fácil, né? Os parafusos Vai soltando No meio do caminho O carro desmota Mas pega Nó, que doideira, mano Nó É, é Só que a turbininha Deu 187, se não me engano Só que a turbininha Não fez mais nada 05 187 mil? Não 117 quilômetros Nossa senhora Não pavora minhas ideias, não Não, calma lá Calma lá Ah, tá Então, beleza 60 mil Pra fazer um Fortuny, né? Não, 60 não Ele tá falando em 100 e pouco, pô Ó, vou repetir aqui, ó Sem a FT e sem nitro Deu 76 mil 76 mil, beleza Com a FT e o nitro de duas garrafas 116 mil 16 mil, tá vendo? 116 mil Daí o câmbio É mais de 16 mil Ah Tá explicado Então Agora eu entendi Então, só que esses valores aqui É só o dos drifters Aí tem mais o da Mac normal lá E deixa eu te falar um negócio Além desses Desses trens Tem que legalizar lá Na PRE Tem que legalizar É 5 contos, se não me engano Cada alteração Nossa, então se eu alterar meu carro Do jeito que tá aqui Eu tenho que pagar 5 mil É 5 mil pra pôr o turbo 5 mil pra pôr o roda 5 mil pra pôr a altura É 5 mil cada coisa É, mano Se você quiser eu vendo meu golzinho pra você Qualquer cinquentinha ele vai embora Cara, pintura eu não sei Não cheguei a perguntar Porque eu também sou novo na cidade Tem nem uma semana aí Quem que é dono dessa montana ali? Tá aqui? Nossa, mano Vamos dar uma olhada lá Que você chegou e a gente nem olhou, mano Vamos lá, vamos lá Ei, gente Gente Oi Ó Sem saber que o Chega aqui no cantinho aqui Chega aqui no cantinho aqui Peraí Vamos só acabar de ver a montana aqui Só acabar Caramba, mano Olha Deve ser, deve ser Não, mas tá bacana Tá bacana Aqui tá Quem sair não pode entrar mais Até voltar Entendi Nossa, mano Se liga, velho Tá mexido também? Motor alguma coisa assim, né? Só tá com tudo Nossa Turbo da Mec Mas tá bonito, velho Tá, tá Tá regulável ainda Tá indecente Tá mesmo, verdade Você tá doido Pode dar uma ligada aqui, né? Pode dar uma ligada aqui? Licença aqui, hein Olha, velho Ah, não Eu tô sem a chave, mano Tô sem a chave Você tem que Dá uma ligada aí Só pra eu escutar o ronco Não precisa me entregar a chave, não Só pra eu escutar o ronco aqui Ué Tá maneira, velho Ou Tá numa configuração Maneira Tranquilo Pode desligar aí Senão vai gastar seu combustível Eu vou falar uma coisa pra você Tá numa config Que eu teria, tá? Nossa Demais Eu Aham Ah, o porta-malas dela é de quanto? Nossa, que top, velho Nossa, mas ele tá bonita, mano Tá bonita Tá bonita, viu? Eu amo o azul, tá ligado? Você chegou no azul aí Da hora, velho Já tá perolado Ah, é por isso Tá maneiro, velho Ó Nossa Aí chegou mais um Pó vim, chefe Pó vim, pó vim Isso Aê, aê Cabe em qualquer lugar O seu você já teve que dar uma ajeitada Deixa eu dar uma olhada aqui no negócio Pera aí Tô registrando as imagens aqui, sabe? Ficou bonito, mano Tá da hora E aí? Ah, mano É o seu, meu mecânico Gente fina Ah, eu mesmo Ah, e esse aqui que é o teu? Brutão É o golzão aí Ah, pá Tá na maldade, hein Tá Motorzão dele Né, velho Já deu o quanto nele, já? Oi? Já deu o quanto nele Ficou ele Ah, ainda nem testei Olha, eu vou falar uma coisa pra você O meu deu uma puxada ali esses dias Chegou 187 Ô, louca Ele tá fortinho Sem eu morrer Sem desmontar Sem desmontar na minha mão Deu 187 Ó, o radiador dele de alumínio Dois fã, mano Eu tô precisando de um radiador desse Viu, doido Nossa Eu falei de você, né? Que eu tô precisando de um radiador desse Qualquer Ó, você consegue regular meu turbo Pra pegar mais ali, mecânico? Aqui, nós mesmo aqui na quebrada? Acho que não dá Só o dono do carro É só o dono que pode regular? Eu vou regular aquele trem ali Vou botar um quilo O que você acha? Dá? Dá Tá miúlo mole? Aguenta, aguenta Hã? Vamos lá, vamos lá Vamos resolver essa feta Vamos resolver essa fita É miúlo mole não aguenta não Vamos ver, vamos ver O meu gol original Aguentou um quilo e dois O meu tá 0.7, mano Eu tô querendo aumentar esse trem aí, velho Consegue abrir o capô aí, gente? Que o meu capô Eu não sei o que eu tô arrumando Vou botar um quilo e meio nesse trem aí Não, um quilo tá bom, não tá? Um quilo eu acho que vai Aí, ó Deixa eu regular esse trem aí Pera aí Vai com calma, homem Homem do céu, vai Como é que eu faço pra enroscar esse breganite aqui? Pistão e biela tá original? Pistão tá original, biela original, cabeçote original Só tem tubo e suspensão Como é que eu faço pra levantar isso aqui? O que é que eu mentalizo? É, mentalizo setinha pra baixo Ah, rapaz Um pouquinho Tá, eu fiz uma só Fiz uma só Tá, eu fiz uma só Agora como é que eu mentalizo aqui pra sair? É, sai Pô, pressão alterada com sucesso Deixa eu ver o que que deu Deixa eu ver quanto que deu Sai do meio Eu vou até sair daqui, velho Pera aí, vamos ver o que que vai dar Vamos ver quanto que vai dar Vamos esconder Baixa o capô aí Baixa o capô aí pra eu ver quanto de pressão deu Consegue baixar aí? Vixe, tá emperrado Tá emperrado Tá emperrado, emperrou o capô Mano Pera aí, deixa eu ver Ó, foi mal Bora Aê Aê, fechou aí, ó Deu bom Vamos ver o que que vai dar Alguém tem coragem de ir comigo? Eu vou, eu vou Eu vou Só no botãozinho, não enche? É, não, não enche não Rapaz Pera aí, deixa eu ver Mano, encheu Pera aí, vou mexer mais um pouquinho Tem, tem Mexer mais um pouquinho Mexer mais um pouquinho Que deu um 0.8 ali Dá pra mexer mais um golin Dá pra pôr até um Um e meio Um quilo e dois, hein Eu acho que aguenta um quilo e dois Um dois Tá tudo original Dá dois tapinhas pra baixo Eu dei uns quarto Aí, eu dei uns quatro Vamos ver agora Vou deixar aberto mesmo Agora eu sei como é que enche aqui Pera aí Não pode pôcar meus pneus Pôcar vai dar ruim É, os pneuzinhos em zero aí Mano Tá 0.95 Tá quase um quilo Só um tracinho Só um tracinho Só a micharia agora aqui Só um sopo já dá Perigoso no acelero Depois ele Ele queria começar a esquentar Ah Não, eu vou deixar do jeito que tá então Vou deixar do jeito que tá Dei um pouquinho mais de pressão Acho que agora ficou bom Tá bom Tá tranquilo Agora vai ficar da maneira Vai ficar da hora Ó, ali Pra você ver o Impala Pra você ver o Impala Ó, levanta esse negócio aí de novo Levanta esse negócio aí de novo O carro é do patrão aí, ó Olha aqui, mano Olha Olha, mano Que maneiro, véi Será que eu fico debaixo? O? Caralho, borracha Aí o cara até Oi Ainda bem que eu tô do outro lado Tem som também Pelo que eu tô vendo, né Dos brutos Bota uma sem copyright aí Um pesadão Sem copyright aí Pra nós ver Ó, não, pode muito Que é muito alto não aí, tá, rapaziada Ah, é Não pode não, não pode não É Olha, mano Como é que pula Tá bruto, hein, Paleira Tá bruto Aí nós pira Que isso, mano Aí, galera Consegui 25 de moral já Então Ô, mãe Você que tá com o celular na mão aí Oi Aí, nada, nada A gente já tá aqui Já tamo ganhando, né Rapaz Tô com 98 já Caramba, eu tô Peguei 25 Que é agora, rapaz Até que a pouco tem que devolver o gol É trazer a paratia Porque tem esse também É por carro, tá ligado? Ah, é, você tá de sacanagem Então, ele também dá mais valor O carro dele, né Porque, mano Além do dinheiro Tem que ter, entendeu? E a vaga incentiva a galera A colar Só no encontro Pra conseguir moral Hum, tá vendo? Aí tem um encontro Ixi, olha lá O cara vai ensinar Como é que se faz Olha lá As 16h e as 22h Vixi, eu tô até com medo agora Aí pula Aí explodiu o negócio desse Eu também vi explodindo Nossa, ele tá pontuando pra cima da gente Olha, velho Deu um olho pro carro Caramba, mano O carro sai do chão, viado Olha o touro bandido Virou um sapo Pra mim virou um boi bandido Boi bandido Apertou o saco do boi, ó Boi bandido purinho, velho Nossa, meu Deus Vixi Nossa senhora Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Tá todo mundo bem? Gente, meu Deus do céu, tá bem? Ah, tá bom, hein Beijar um empala bonito desse aí Rafa, não é qualquer dia, não Meu Deus Sai daqui, velho Corre, gente O carro tá possuído Tá quanto, bichão, desse aí, será? Não sei, mano Eu não sei nem se tem a venda, ó Meu Deus Mas é bonitão Curtiram? Nossa, muito da hora, mano Você tá doido O carro é maneiro Aqui, nós tavam perguntando aqui Quanto que custa um desse? Tem na loja pra vender? Não, mano Nem fudendo O quê? Não, nada, nada, nada Chapei legal aqui Chapei legal aqui Chapei legal aqui Chapei, mano Chapei, chapei, chapei Chapei, chapei Foi mal, foi mal Tranquilo, tranquilo Hein? Deixa eu te falar Calmo, calmo Vamos lá É... Quanto? Mas quanto que era na loja? Não tem na loja pra vender mais não, né? Esse aqui, esse ali é viper do patrão aí Só o patrão tendo esse aí, pai Assim, nessa configuração, tá ligado? Entendi Aí sim, padrão Pesado, velho Nossa Ah, o Lucas copiou aí Ontem Que era uma hora da manhã Na matina Tinha um vermelhão assim Só que com uns dourados Meu, coisa mais linda, velho Ah, tá É do Hamilton, pô Trampa com nós também É um verde, né? Não, eu tinha visto um vermelhão com uns dourados Não, o Hamilton tem um verde Esse mano do verde aí Tava junto na hora Sim, ele trampa com nós Ele trampa com nós Ah, eles lançaram um Lowrider, né, mano? Eu lancei um Suprinha, né? Curto mais a franquia Ah, não Meu negócio é Musco, mano Musco? Musco Mas assim Seu Supra tá indecente Seu Supra tá maneiro Ainda, ainda Posso descolar Eu tô ligado que tu curte, mano Eu tô ligado Aham Você curte um Eleonor, papo Ah, é isso mesmo Eu posso te arrumar aí, mano Um GT500 pra nós dar um pião, tá ligado? Ah, você tá de sacanagem Um GT500 69 É, pai Só que, tipo assim Agora a cidade tá fechada, tá ligado? Ah A gente fechou o aeroporto ali, mano Você pode ver aí Aham Que, tipo assim O encontro tá fraco, mano Esse encontro aqui Lótide, gente Ah, tô ligado Eu fiquei sabendo Que o aeroporto deu um problema Até a manutenção É, deu um aeroporto É Estragou o avião, pá Aí, tô arrumando Do nada, velho Que neta Tô fotografando ali Mas assim, pai Posso arrumar Só dar um 10 aí Que eu vou ver Com o meu patrão Se ele tá tendo ainda, tá ligado? Nossa Nossa Se ele tiver, já te leva Pra dar um plano Mano Compartilha Me dá Peça meu contato Vou pegar meu Compartilha seu zap aí Comigo aí, mano Aí, pai Você sabe compartilhar, papai? Prendi, prendi Pera aí Entendeu? É, meu nome é Caô, pai Mas todo mundo me chama de VK Tá ligado? É nóis Aqui é tilambucano, né, mano? Que eu sou lá do tilambuco Sabe de qual é que é, né? Ah, tô ligado Tô ligado Tô ligado Vai tá suave Mas é isso, pô Tô com o Supra E tô com o 34 também Nóis Aí sim, mano Mas serão Que você tem um GT500 Pra me dar um rolê aí, velho É do meu patrão Vou ver se meu patrão tem ainda Se tiver Eu já peço pra ele te emprestar Pra me dar um rolê, pai Só marcar, mano Só marcar Ainda? Se pá amanhã Tá ligado? Eu vou ter que tomar um chá Daqui a pouco Se pá amanhã Aí vai dar bom, hein, mano? Já compartilha o meu contato aí, né? Claro, pai É nóis Caramba, mano Qualquer coisa Já liga pro tilambucano É, já liga pro tilambucano Rapidão, tá ligado? Vou te lançar Vou te chamar só de tilã É Não vou te chamar Vou falar o resto não, pai Que louco Pode chamar de ti, pô Só chama de ti Tamo junto É nóis, ti Entendeu? Só pode chamar de ti Preciso chamar de tilambo, não Não Chama de MS MS Ah, MS também É da hora Ai, meu pai Tá maluco Pode chamar de MS também Essa pouco sabe Essa pouco sabe Pá, cê tava aqui vendo o Supra antes, tava não? Tava, pô Cheguei aí, cê nem deu ideia Não, na hora Na hora, na hora, na hora Na hora Na hora eu não liguei Na hora eu não Na hora eu pensei Pô, só mais um ano aí que curti o Supra Aham Aí, pá Eu entrei no Lowrider do patrão Pá, fui fazer uma graça Aí cê foi familiarizando Aí cê foi se familiarizando Pai, vim aqui escutei a voz Pai, se meia, fodeu Vem por dentro Vamo junto Vamo junto Vamo junto Ô, mas sim, papo reto, mano O Lowrider ali do patrão Aí pica, tá? Eu tava pensando em pegar um 780, mano É, cê gosta mesmo do JDM, né, mano? Eu gosto do JDM, pai Ô Eu tinha um 350Z Azul Nismo O único Nismo que tinha cidadão Era o meu, cara Eu vendi pra um polícia, mano Mas eu fazia muito drift com aquele carro Nós sim, mano Eu se eu fazer drift aqui Eu vou arrumar um Mustang pra mim É, o Mustang é bom, pô Só que ele é uma 1.400 Ai, não, não vou mais não Vou É um armário Vou fazendo um chevette mesmo Cê tá trampando de quê? Cê tá trampando de quê? Rapaz, tô trampando de caminhoneiro, véi Cê acredita? Cê entrou agora? Cê entrou agora? Foi, foi ontem, pô Tô Foi ontem, pai Ainda, pô Tô gravando tudo pra lá Pra quebrada lá, tá ligado? Ainda Amém, pô É, aí Comecei ontem aí Tô me trampando, mano Aquele modelo Pô, cê de caminhoneiro Tô tentando Enrolar isso Eu falo um negócio pra você, mano Caminhoneiro aqui Assim Demora, mas cê vê o dinheiro, tá ligado? Ó, meu rei Eu tô mais liso Tô mais liso Que cabeça de careca Cê sabe como é que é? Cê sabe muito bem como é que é, pô Não, mano, cê mandou dez pau, viado Quinzão, pai Quinzão Quinzão, quinzão Foi quinze, foi quinze Foi quinze Satisfação, viagem Satisfação Ainda, pai Tô mais liso Que cabeça de careca Cê sabe como é que é Eu sei como é que é Tira esse boneco, eu tô ligado Mas é só um apoio pra ti, pô Olha tudo que dá alguma coisa E só me dá um toque, pai Deus abençoa, mano Ricamente, ó Amém É nóis Entro na cidade de tarde Porque de manhã Eu tô fazendo um valo dormindo, pai É, e deixa eu te falar Cê Cê é daqui dos Drifters, então, também? Tô nem botando fé Então eu já sei onde é que eu vou Na hora que eu vou fazer minhas paradas aqui O foda é que é assim É É que, tipo assim Só não dá pra te vamos proar Tu quer fazer um acionagem só comigo? Não dá, tá ligado? Não, não, tô ligado Porque é tipo uma fila, pá Não, não, mas tá tranquilo, tá tranquilo E deixa eu te falar Cê tem quantos anos, nego? Eu tenho dezessete, pai Aí sim, mano Sou novão, pá Mas entendo pra caralho, tá ligado? Tô novão, novão Essa é novão Esse negócio é novão, aí não rola não Sério mesmo, pai Ai, tá bom, hein Sabe o que é um 2JZ? Um RB26? Tá maluco, pai Cê tá brincando comigo, pô Um V8, um RMI 6.2 Esse é o que é o 2JZ Relaxa, eu assisto, pai Eu assisto Ah, eu tô ligado Não sei se vocês conhecem O cara lá de cima, lá Aquele tal de Microsoft, pai Conheço, conheço Então, pai Eu assisto, pai Amigas do Ferro Velho Cê viu que o cara foi o primeiro cara A fazer um golzinho Pro caro mecânico simuleto? Não é, mano Caramba, nossa Ele tem a manhã mesmo Não, agora eu paguei pau De quebra, de quebra Quando eu tô lá na oficina Sem fazer nada Eu já puxo aqui no meu celularzinho Aqui, ó Tá ligado? É o Microsoft, mano O cara manja muito, pai Esse é bruto, mano O bicho gosta dos V8, porra Dos V8 Quer saber de montar 4 cilindros em linda É team combustão, meu parceiro Ainda, pô Ó Que isso, mano Levanta aí Ó Deixa eu falar com você É Já que você tá aí Papão pirulito Vou te dar um spoiler Domingão Me desculpa, gente Mas o spoiler Era só pra eles, tá? Vocês vão ver domingo É Vou te contar mais nada, não É um spoiler Tá, porra Mas tá suave Aqui Vamos lá, vamos lá Que carro cê tem? Que carro cê tem? Tá com o golzinho? Tô, tô Com esse golzinho aqui, ó Já botei um quilo nele aqui na brincadeira Ainda, pô É, ó Tá maneiro É Ele que é mais entendido, né, mano Que nós tacou Foi um quilo na parada Quase morrendo aqui Cara, aí Quando saiu o golzinho Da 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 Aqui, ó Vou te recomendar, pai Aqui, ó Todo mundo faz É a melhor recomendação, certo? Aham Você botou a regulável Tá 10 Cê tá com 37 de moral, certo? Uhum Cê vai pegar Cê vai botar um radiador de duas fãs E aqui dá pra colocar agora? Com essa Aqui não Só lá na oficina Tá Vai botar o radiador regular O radiador de duas fãs Aí cê vai tacar o pistão Que cê sabe, né, mano Cê vai querer aumentar um pouquinho A pressão dele Uhum Certo? E cê vai fazer ele turbo, né? Isso Que aqui a gente consegue fazer turbo e aspirado Aí o turbo a gente usa o pistão forjado destachado, certo? É E pra aspirado a gente usa o Forjado Taxado, né? Que ele é um pouco mais alto Isso Aí a gente já junta ele com um cabeçote rebaixado E um comando graduado Caramba As comandas a gente vai fazer turbo Vai fazer o seguinte Cê vai botar o radiador de duas fãs Pistão forjado destachado Biela forjada Cabeçote retrabalhado, né? Que a gente só aumenta os dutos A saída Uhum E comando a gente não bota Certo? Porque senão, tipo assim, ele fica ruim, sabe? Caramba, mano Aí eu vi que cê é manja mesmo Tá ligado? Eu tinha um, cara Que ele era full Tudo Tudo, tudo, tudo Eu botei 3 Gastou uns quantos? Uns 150 quanto? Cara Deixa eu ver, ó 16 mil é pistão e biela Ah, 16 mil é pistão, né? Cada pistão é 4 mil Aham Então dá 32 32 mais 12 dá 44 Mais 16 dá 60 Cê vai gastar mais uns 60 mil aí Fora a moral e as outras palavras tudo Isso, é Tem que pegar uma moralzinha Mais uns dois Encontro Cê consegue Maneiro Aí cê vai ali, ó Vai ali e bota um câmbiozinho Alongado na Mac, sabe? Uhum Pra ganhar uma marcha a mais E se cê quiser fazer uma graça Cê consegue colocar o manual Sério? Eu ainda consigo colocar o manual ainda Ainda E deixa eu te falar Os dois fãs eu só consigo nos drifters? É O que tu consegue, tipo assim, ó Os dois fãs pra carro de... Mas tem como eu melhorar esse radiador lá, não? Mano, tipo assim, eu melhorar não dá O que tu consegue, mano? Eu tenho o radiador de um afã em duas, certo? Uhum O de um afã é pra carro de corrida E o de dois é pra de arrancada Uhum Todo mundo bota dois Só um mano meu que trabalha lá com nós Que bota o de um, tá ligado? Uhum Mas é sempre recomendado botar o de dois Resfria mais Resfria mais, certo? Entendi, show Eu também manjo, eu também manjo Cê sabe não, eu também manjo Pai, cê acha que eu não sei? Essa risada aí, essa risada aí É como é que é? É É única É única Não é única É Sei lá como é que fala, pai Ô mano, cê tá me deixando Cê tá me deixando emocionado, véi Serão, meu Pô, ela tá tomando o cu Como é que não fica emocionado, cara? Ô cara, não pode falar palavrão, porra É, não Tranquilo, tranquilo Caramba, mano Mas assim, ó Uma voltinha de R34 Eu consigo te dar logo Logo depois do encontro Demorou Não, eu quero o GT500 Agora cê Eu vou sonhar com esse GT500 Deixa eu ver aqui Deixa eu ver se meu patrão tá na City ainda Deixa eu ver se ele já vendeu Quanto que Pá, não Me dá ideia Quanto que vale um GT500 aqui na City? Viado, é papo de um e meio mesmo, pô Um quatrocentos Acho que tá um e duzentos na Conce Se não me engano Ah, tem ele na Conce? Tem Ô, seu desgraça Que isso? Tu tem um GT500 ainda? Vendeu? Tu sabe quem tá com ele? Ô, eu vou falar uma coisa pra você Eu preciso ter um bicho desse Eu vou trabalhar demais pra ter, mano Pô, você começou na City junto comigo, né, mano? Tu consegue ver ele? Tu consegue ver pra me arrumar ele? Não, eu quero dar um pé aí Peraí, tá que o mano me ajudou? Hoje eu dou a você também, tá? Certo O nome dele é? É, você é o Talisson? Mano, eu só não sei como que eu mando pra você, você acredita? Alguém me ajuda aqui, fazendo favor Sai fora, eu acho que eu não sei a flip dele Valeu, valeu, valeu Ah, tá Seguinte Tá aí, tá aí? Tô, peraí rapidinho Peraí rapidinho Ainda Mano, mano Nada mais justo que eu dividir com ele O negócio, mano Parece ser mil graus É que tá com o pagamento solicitado Oi Mano É nóis Vão ajudar nóis demais da conta Nada mais justo, né, mano? Pô, você também tá junto comigo nessa aí Vambora aí Cadê o mano? É nóis, pô, tamo junto Peraí Ô, meu querido Aqui Valeu, doutor É Você me passou uma grana boa, tá ligado? E como esse mano começou junto comigo Aí eu dividi com ele, tá ligado? Nada mais justo, né? Amém, pai Ô, tá maluco Tamo junto Nossa, mano Você não sabe o tanto que você agiu Não, conheci ele aqui, mano Mas você vê que o cara é meu grausão pra caramba, tá ligado? Tô ligado, pô Já conheci gente assim, pô Já dei uns carros pra uma rapaziada aí Deu? Aí sim, mano Tem que ajudar, né, velho Lembrei que meu patrão lá me ajudou Né? E aí? Eu olhei da rapaziada Você ligou nele? Conseguiu lá ver? Seguinte Ele vendeu o meu patrão Vendeu o GT Só que é assim O cara que tá com ele Vai entrar na city à noite, se der Ah, tá Se voltar tudo Daí eu falo com ele Eu alugo o Mustang por um tempinho ali Pra nadar um pião Show Chega aí, chega aí Chega aí, chega aí Ó, minha querida Tá por aí Falei, patroa Essa aqui é a minha patroa Mulher dele É? Só um minuto Deixa eu ver se a patroa tá aí Ela não Fechou no meu golzinho Se ela conseguisse arrumar um Vem, não vão me entrar em contato Que eu quero achar um GT500 aqui Pra me dar uma voltinha Né? Fala com mim Ei, patroa Parece que ia falar com você aí, ó Falei, ô MS Opa, tudo bom? É Deixa eu te fazer uma pergunta Nós tínhamos aqui conversando Sobre um GT500 GT500 na cidade E tem GT500 na cidade, né? Os dois botaram na tira Cadê o... GT500? É, eleonor, sabe? Conhece? Aquela que o... Que o Oliver tinha Ah, eu não... Eu tava... Eu tava pensando, sabe? Se... Se eu conseguisse arrumar alguém pra... Pra mostrar ela pra gente, sabe? Alguma coisa assim Tem uma galera aqui que fazia um fã-clube A gente tem um fã-clube de GT500, sabe? Aí falou que a senhora é... Ele falou pra nós que a senhora é influente aí Quem sabe, né? A gente não consegue Eu? GT? É, que tipo assim... Não, não... Não patrocina o GT pra nós, né? Não Só pra gente dar a volta É Tem uma coisa que comprou, tá ligado? O John comprou do Juvenal... Do Juvenal do Oliver É É Que ele vendeu pra pegar 911 Ele vendeu todos os carros Aham Então Numa dessa O Mustang foi junto Ele tá vendo que nós vamos vendo Um a milho e pouco Ah Quem é que tá com esse carro? É o John John? Não Se for dar trabalho pra senhora Só não precisa se preocupar, não Ei, sempre, ó, pai Sempre, ó, pai É É É só porque ele me falou Que tinham conhecido Daí eu falei assim Então vamos ver o que a gente consegue resolver É, ele não tá pela cidade agora não Ele entra de noite e a noite Ah Mas de noite Eu pensava que era o John Gold Mas não é o Vasconcelos É, da PM lá Ah, é o John Gold, pô É o John Gold Só da PM É o John Gold Eu tenho o número do John, pô Aí Ele não tá aí, não Não, assim, a noite quando ele entrar Eu já dou um salve nele Vai dar apagão seis horas Mas por que que não vai lá na, 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 consegue? Pede pra tirar A gente consegue tirar, porque é lá Ah, consegue? Consegue Ah, consegue dar um teste, né? Aham Fazer um teste Pede pra gente testar Ai, vou lá agora, então Só pega tua moralzinha ali pra trocar o teu carrinho depois, pô É, vou acabar de pegar mais um pouquinho aqui, né? Deixa eu ver Eu acho que é o Victor que tá lá na... Não sei se o Cadinho tá aí hoje Eu conheço é o Sugiro Sugiro é gente fina, conhece ele Deixa eu ver, ó Ó, o Cadinho é o cabelinho? Eu conheço o cabelinho também Cadinho é o cheiro da tatuagem, pô Não, esse eu não conheço Dono da const Não, eu conheço não Eu conheço o dono não Eu só conheço só o funcionário Não, mas o Cadinho é gente boa O Cadinho acho que tem uns 30, poucos carros Você vai arriscar deixar o 09 de pressão? Hã? Oi? Vai arriscar deixar o 09 de pressão lá mesmo? Ah, vão... Ou... Eu... Vamos lá na concessionária com ele assim, desse jeito Se parar, você tá atrás de mim, pode ser? Eu? Não, o... O Tadis aqui Faz o seguinte Faz o seguinte, vamos lá, C2V Você sabe onde é que é os drifters, né? Aham Não, sei não Tadinho Mas tem no GPS, não tem? Tem no GPS, pô Ah No GPS ali aparece como um D maiúsculo Ah, tá Ó, Tadinho Eu vou lá Ó, só um minuto, só um minuto É puxar um G... É qualquer... GT500 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 aí, pra dar uma olhadinha Vai ver dois brothers aí Chapeuzinho azul É nóis E um moletão preto aí Não, não, ele já vendeu, já Tá com o John Na PM John, John Gold Mano, eu vou ver o GT500 Não tô botando fé, velho Acho que o John chegar, eu conheço o John, pô Trabalhava com ele na PM Você quer ele de volta? Ô, louco Ixi Nem sei se o cadastro tá apaixonado no carro Que eu não sei se ele vende, não Vai ter que lançar um zero, pô Eu tô pretendo lançar um zero Todo mundo é que cheio do dinheiro, pai É, só eu, louco Mas sim, pô Faz as carguinhas lá, pai Tá bom, pô Ó, eu vou trabalhar demais aqui, hein É que eles são muito fãs do carro Aí eles queriam dar uma olhada Qualquer coisa, se você precisar Sempre dá um toque, né? Você tem meu número aí Demorou Só dá um zap aí Vai que seja um futuro comprador aí Vai, vai ser um futuro comprador Pode ter certeza Aí, ó Ele disse que vai ser um futuro comprador Fala que o bicho chama a Mustang Mais do que a própria mulher Pode falar isso não, senão ela me larga Obrigadão, obrigadão Ô, Thales Bora fazer o seguinte, então Você vai com o seu Se der ruim no meu Se der ruim no meu Você já sabe o que vai parar Tamo junto Bora lá, bora lá Ô, nego Tamo junto, viu, meu parceiro? É nóis, papai Você sabe que você é meu e boy não lambe Se lamber não acorda a língua Ui, sai fora Tamo junto É nóis Vambora Agora nós vamos ver como é que tá Dequilo aqui, gente Deixa eu fechar aqui Aí, fechei Tem que fechar esse trem Uai, mano Meu porta-malas não tá fechando não Meu porta-malas não tá fechando não, ó Porta-malas não tá fechando não, ó Se liga só E eu perdi o... Ah, o capô não tá fechando? Ah, é que assim, ó Eu entrei no carro por último, pô Ah, tá Aí como é que faz? Não sei como é que faz O capô no carro consegue fechar o capô Ah Vamos, pera aí Aí, ó Fechou Fechou? Ah, tá Vambora aí também É tipo assim, ó Se eu entrei no carro, só eu consigo fechar o capô Pra tu fechar o capô, tu tem que entrar no carro Ah, entendi Valeu, valeu Tem um botãozinho ali embaixo do painel Tamo junto, viu, mano Um salve, vamos pra tu Você é meu e boy não lambe Amém Ô, gente fina, mano Gente fina Agora é ver se vai funcionar Nu, tá fritando, hein Nu Você tá doido, velho Um quilo, rapaziada Ô, e não tá esquentando não, tá 88, 89 Pera aí Deixa eu marcar no GPS Ô, você acredita que não tá esquentando, mano? É Eu vou marcar no GPS aqui Pera aí É, nossa Tem uma reta boa agora Eu acho que agora a gente vai testar Vambora Vambora, gente Vai esquentar ou não? Nossa Ó o Supra Ó lá Saiu de lado Vambora Mano 89,5 Ai 89,3, mano Não chegou nos 90 ainda não Tá tancando um quilo Tá tancando, mano 89,2, gente Nem passou Hum 90 Pegou 90 90,2 Agora eu vou ver o Leonor Agora eu vou ver o Leonor Mano Pra não falar Nossa Eu peguei duas vagas aí agora Pra não falar com você, mano Deu 90,3 ali Mas É Tá com 88 88 Ó, 89 Eu acho que eu vou descer um tiquinho Vem cá, vamos lá Vamos lá ver o bicho Vamos lá ver o Bruno Opa Sim, tá legalizado Tá tudo por um chão, tá E aí, doutores Opa, tudo bom? É o GT500 que vocês querem, né? Isso O GT500, meu parceiro Acredito que eu vou ver esse carro Só é de consumo, hein? Nossa Nem fala, meu parceiro Eu tô Tô aqui doido Querendo ver ele Eu nem sabia Que ele tinha na cidade Aí nós conversando lá Olha ali, ó O pessoal falou Nossa Você pegou azul ainda, hein? Pois é, veio azul, cara Foi veio azul? Nossa É de Deus, tá vendo? É Deus falando assim Compra É Vamos dar uma voltinha? Pode dar uma voltinha? Bora lá Deixa eu só falar pra moça daqui Tá Eu vou andar no GT500, Meg Eu não tô botando fé Ô, Thales Pera aí que se eu já voltar Eita, Meg Ó Nossa Senhora É aqui embaixo do capô Tem um demônio Eu tô vendo Ó Oi Que isso? Tem que ser Tem que ter braço, doutor Tem que ter braço Percebi Nossa Você pode marcar pra gente Em um lugar bacana Pra dar uma acelerada? Cara, você conhece a rodovia do PIF? Não Cheguei na... Marca lá que... É a maior reta que tem Que tem? Uhum Consegui pegar uma velocidade boa lá Nossa, mano Eu tive um desse full, cara Full? Nossa, andava demais Uhum Sério, mano? Que isso? Olha isso, mano Pegava trezentos e poucos Nossa, eu tô emocionado aqui, mano Você não tá entendendo Eu emocionei Eu vou falar uma coisa Você tem muito tempo que eu não me emociono Caraca, bicho Meu era pique do John Wick ainda Preto É, mas o do John Wick era um boys, né? Quatrocentos e dois É Esse aqui, no caso, é o dos sessenta segundos É o Leonor, né? É esse mesmo É, mano, parceiro O do John Wick era um boys Ó Qual que é? Aqui pra baixo? Versão um pouquinho diferente Pra baixo É que tu pegou outro caminho Pode dar ré? Vai por cima do viaduto ali Que você chega no mesmo lugar O do John Wick é lindo também Eu sou fã, mano Eu sou fã de todos os Mustang Tá ligado? Sim, você é no Mustang Você é no Mustang? Aqui mesmo? Pode virar aqui E descer essa rodovia, ó Aqui? Do outro lado, lá, ó Essa? Vai reto Ah E vira esquerda, aí, ó Senão tu vai pegar a contramão, lá Isso Agora você tá com o pau, filho Ah, valeu Caramba, rapaziada Olha isso, mano Tipo, ele é muito bom pra drift, cara Porque ele sai muito de traseira É, meu negócio é até que dei Mas o drift é top também Nossa Mano, eu peguei 240 240 260, velho Não, aqui a gente é pra voltar O medo O medo me segurou Segurou? Segurou O medo me segurou Chegou nos 300, pô Chegou nos 300, não Será que voltando eu consigo? Ah, na baixadinha a gente consegue Só cuidar de ficar mútuo Tá ok, tá ok Mano Ó, 270 Não sei quanto tá pra você 270 Pra mim pegou 290 aqui Pra mim também, 298 Eu não consegui mais por causa do radar Mas tá valendo Eu já ganhei o dia Já ganhei o dia Quanto que vale essa joia? Agora vamos falar de valores Cara, esse aqui tá saindo por um Peraí, fala de novo Fala de novo Que meu ouvido até doeu Esse aqui tá saindo por um milhão e duzentos Meu querido Um milhão e duzentos Qual o nível que eu preciso? Isso, seis Se puder voltar pra concessionária Senão ela vai ficar a pé Aqui que tá acabando o tempo Marca pra mim fazendo favor Aqui, senão ela vai ficar a pé Eu puxo pra você de novo Se você quiser dar uma volta Não, não Já não precisa não Nossa, mano Que beldade Tô querendo comprar o meu de volta Saudade dele Um todo tunadão Igual o seu Quanto que vale? Cara Não sei Um onze e quatrocentos Por aí Vou pedir esse preço É, acabou o tempo Bom que já chegou É, onze e quatrocentos? É isso que você falou? Não, um e quatrocentos Onze Falei errado Não, é que você falou onze Eu falei Ai Doido Você sabia que esse carro Que você acabou de me mostrar Só existe Tem onze dele no mundo E três Tá sumido? Sério? O Eleanor? É, o Eleanor O do filme é o sétimo Tem cento e quatorze mil Km rodados É, por isso que ele é esse preço aqui É, tô vendo Mas aqui nessa cidade aqui Tem, se eu não me engano Três, quatro Três, quatro? Nó Ô, ô, ô Ô, Thales Eu fiz duzentos e novento e oito quilômetros Com ele, mano Duzentos e novento e oito quilômetros E ele falou que chega a trezentos Eu que não tive coragem Ah, mais que trezentos Mexido É que ele não dá pra forjar aqui, sabe? Ah, tá Mas eu vou botar turbina Câmbio alongado O meu tinha nitro ainda Que isso, mano Chegou quanto nele já? Cara, eu não lembro Ele andava menos que o meu Supra Que o meu Supra Ele pegava quatrocentos e cinquenta Que é isso? Três e trinta Que a Feltec come quinze por hora, né? Aham Aí Pegava quatrocentos nele Dava até medo, cara Pegava uns três e trinta A Feltec limita? A Feltec, ela não limita Mas tipo, ela come quinze por hora Do velocímetro normal, entendeu? Ela reduz a O velocímetro Isso É A Feltec limitação e cinquenta 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 O que é isso?